Vamos falar sobre o beijo do signo de peixes. Os piscianos beijam com muita sensibilidade, com toques de romantismo e cheios de empolgação. Eles buscam proporcionar o máximo de prazer e sensações, sendo inteiramente devotado à pessoa amada. Para quem já leu ao menos um pouco sobre o beijo de cada signo, será possível identificar algumas semelhanças entre o modo de beijar e de se aproximar do pisciano, com ao menos dois ou três outros signos do zodíaco. Descubra que sabe o beijo do signo peixes. Talvez o que mais se identifique logo de início é sua similaridade com o comportamento de aquário. Tal como seu irmão mais próximo, o pisciano realmente gosta do jogo de sedução, e aprecia o processo de construção que prevê os beijos provavelmente mais do que o próprio objetivo final em alguns casos. O pisciano possui algumas particularidades próprias. Ele é, por exemplo, de certa forma mais delicado em sua aproximação. O signo costuma puxar gentilmente seu parceiro para mais perto, encostando seus lábios quase como se fossem apenas fazer uma pequena carícia. No entanto, isso é também uma de suas formas de provocação, já que eles vivem absolutamente pela emoção de acumularem o clímax de uma situação íntima. Em outros níveis, eles podem se aproximar da semelhança de um sagitaliano. Por exemplo, na forma como se doam ao parceiro, peixes é um signo muito abnegado quando se trata de amor, são muito apaixonados e adoram tudo o que envolve o romance. Não pense, no entanto, que tudo irá girar em torno da tensão amorosa. O pisciano é também muito brincalhão, e sabe dar um toque de leveza e alto astral para o momento. Além do mais, como é um signo paciente, dificilmente terá surpresas desagradáveis ou movimentos apressados que invadam seu espaço pessoal com um pisciano ao seu lado. Antes de mais nada, um pisciano sempre quer saber se a pessoa com quem está flertando tem por ele os mesmos desejos que tem por ela. É preciso estar atento para dar a dica certa para eles, pois são muito sutis e deixarão pistas que pode não notar à primeira vista. Será preciso um pouco de calma e paciência para que o evento principal finalmente chegue, mas ele eventualmente virá e o pisciano vai se esforçar para que ele compense toda a sua espera. Esteja ciente também que tudo será terno e delicado. Nem se precipite esperando por um grande vulcão desenfreado de emoções, pois isso não faz parte do movimento típico de peixes e é muito provável que se comporte com muitos cuidados. Que tipo de beijo o pisciano gosta? Beijos cheios de empolgação, emoção e toques de romantismo. A pessoa de peixes gosta de conduzir o beijo pela intuição, então pode se preparar para momentos surpreendentes. Um jantar romântico tem o clima perfeito para estes beijos. Cheio de fantasias, sensível, envolvente. É o beijo de cinema. A questão é que no imaginativo mundo pisciano, você nunca tem como prever de que gênero será esse filme. O estilo de beijo associado a alguém do signo de peixes é frequentemente descrito como romântico, sensível e cheio de emoção. Os piscianos são conhecidos por sua natureza sonhadora e compassiva, e isso pode se refletir em sua abordagem ao beijar. Pessoas de peixes tendem a ser intensas emocionalmente, o que pode se manifestar em beijos cheios de paixão e ternura. Eles podem ser intuitivos em relação às necessidades do parceiro e procuram criar uma conexão emocional profunda através do beijo. A suavidade e a entrega emocional podem ser características marcantes dos beijos de um pisciano. Resumindo o beijo de peixes. É um beijo cheio de romance e carinho, e de preferência dado com os olhos fechados. Sua característica principal é dar prazer ao outro. Faz de tudo para que seu beijo seja leve e suave. O beijo que marca a sua vida é o de peixes. Romântico, sonhador e longo. O beijo do signo de peixes não pode ser distante de um conto de fadas. O signo precisa deixar seu registro não só na boca como no coração da pessoa. Em um beijo para que eles sejam felizes para sempre. Melhores combinações, peixes, escorpião, câncer, touro, capricórnio e virgem. Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão por todo o apoio incrível que tenho recebido neste canal. Vocês são demais. O vídeo de hoje é especial, pois aborda um tema que muitas vezes nos intriga, como é o beijo de peixes. Espero que as dicas e insights compartilhados aqui tenham sido úteis e tenham trazido clareza sobre esse assunto. Quero aproveitar este momento para agradecer a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir, curtir e compartilhar este conteúdo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a criar vídeos relevantes e úteis. Lembre-se, a intenção deste canal é sempre trazer informações valiosas e dicas práticas para melhorar a vida amorosa e pessoal de todos vocês. Se este vídeo trouxe alguma inspiração ou fez alguma diferença, ficarei extremamente feliz. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Comentários e sugestões também são sempre bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pelo apoio constante. Espero vê-los em breve no próximo vídeo. Até lá, desejo a todos muita felicidade e sucesso em suas vidas. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo, segue o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no whatsapp. Destrave a sua vida hoje. Música 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 Música